E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Anderson. Pessoal, tô aqui com um vídeo bem rapidinho pra falar pra vocês que a hora que voltou pra Play Store, pessoal. O Zed, ele acabou voltando pra Play Store, né? Graças a Deus, é um aplicativo muito bom. Hoje, essa noite, eu postei um vídeo falando a respeito sobre esse aplicativo aqui, que sem dúvida, ele continuou sendo o melhor aplicativo, né? Melhor que o Zed, né? Eu vou usar os dois agora, tá pessoal? Mas o Zed tá aqui pra quem ainda quer utilizar o Zed, tá pessoal? Se vocês vêm aqui pra comprar pra vocês, Zed, tá aparecendo aqui o Zed agora, você pode instalar bonitinho aí, tá pessoal? Bem interessante aí, tá certo? Então, é um vídeo bem rapidinho, bem informativo, tá? Pra quem não sabe, o meu canal a respeito de atualizações, notícias, reviews, unboxings, essas coisas assim. Então, por isso, mesmo que algumas das pessoas sabem, mas eu tô aqui sempre avisando, porque sempre vai ter pessoas que não vão saber que o Zed voltou aí, tá? Certo, pessoal? Deixa seu like, se inscreve no canal, comente aqui abaixo se você gostou de ele ter voltado aí pra gente, tá pessoal? Então, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos. É isso aí, galera. Um grande abraço. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho